E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula, nós estamos aí, hoje nós vamos percorrer um pouquinho das avenidas da nossa cidade, como vocês estão vendo aí atrás, vocês conhecem bem essa avenida, né? A doutora Iandara, a principal avenida da nossa cidade, né? Isso aí, hoje, né? Nós vamos andar um pouquinho por ela Sei que muita gente você já conhece, mas nós vamos estar dando nossa aula no decorrer Agora, como vocês estão vendo, aqui é o início da avenida, acredito que vocês já vieram aqui Você lembra quando você sai de setembro, marchando? É isso aí, vocês passam por aqui Mas hoje, vamos começar nossa aula com matemática Nós vamos estudar em matemática lá no livro, olha que legal, tá bem corrido aqui Bem legal, nossa aula hoje Hoje, nós vamos começar lá em matemática, olha lá, ó Lá na página 76, página 76 Você vai responder a questão 1 do livro, tá bom? Você vai responder no livro Depois, você vai para a página 77 do livro de matemática E vai responder as questões 2, 3 e 4, galerinha É isso aí, isso para nós começarmos a nossa aula sobre matemática E é isso aí, nós voltamos mais um pouquinho aqui, ó Caminhando um pouquinho por essa avenida da nossa cidade, Doutor Iandara Doutor Iandara foi uma das primeiras moradoras também aqui, né? Que foi doutora aqui, né? Quando antes ainda era bem pequenininha a nossa cidade Isso aí, vai passar o carrão É isso aí, bem conhecido, vamos continuar Hoje, vamos continuar agora nossa aula Como vocês sabem, né? Já demos matemática, agora é português Português, hoje você vai pegar o livro Lá na página 90 E vai responder a questão 1 e a questão 2 E depois da página 91 Você vai responder a questão 3 e 4 Só isso, no livro, tá? E aí, é isso aí Andando um pouquinho ali, ó Você lembra ali atrás, ó? Estão lembrando? O que é isso ali? A paz, nossa escolinha Isso aí, continua a nossa atividade aí, ó O resto da nossa Avenida Iandara Tá bom, gente? Já vamos terminar a nossa aula Vamos lá, bora, agora Nós estamos no meio da Avenida Iandara Olha que legal, ó Avenida muito grande aqui da nossa cidade Já, já, bora ver aonde a gente vai estar E voltamos! É isso aí, como vocês podem perceber Nós estamos chegando ao final da Avenida Doutora Iandara É isso aí Aqui, gente Antes dessa cidade ser chamada Roraimópolis Aqui em Roraima Essa cidade Como vocês sabem, nós já estudamos Era bem pequenininha Era chamada de Vila Vila do Incra O Incra, né? Os antigos aqui, ó Chegamos ao final Como vocês podem perceber Lá no início É totalmente diferente, né? Passando carro, caminhão, moto Enquanto aqui no final, ó Bem tranquilo Quase não tem nenhum movimento, ó Tudo quieto, menino É isso aí É assim que é Lá no início, né? Cheio de loja Cheia de... O que mais que tem lá? Você passa no bolado direto Tem o que? Tem supermercado Tem loja de roupa, né? Muito legal E aqui finalizando É basicamente aqui, ó Aqui quando finaliza A Doutora Iandara Temos a Vila A Vicinal número 2 Que vai embora Que vai acabar lá no Rio Anauá Legal, né? Então, para nós finalizarmos Bora para a nossa atividadezinha Que é a atividade de artes Para nós finalizarmos Nossa aula de hoje E a atividade de artes Você vai pegar o seu livro também Vai ler um textinho Lá na página 54 E a página 55 E vai responder Quatro questõezinhas No seu caderno, tá bom? Bem bonitinho Eu não quero só as respostas, não Eu quero a atividade completa Para você treinar a sua letra, tá bom? Bem legal Bem tranquilo hoje, segunda-feira Espero que vocês gostem dessa semana Vamos estar andando por Cinco avenidas da nossa cidade Então, um grande abraço do seu professor E tchau, galerinha!